Apresentamos para você as nossas novas capas exclusivas de Bíblia para Evangelismo no texto Almeida Corrigida Fiel. Letra média, papel premium e qualidade superior no formato brochura. Ideal para Evangelismo, uma Bíblia completa de Gênesis Apocalipse. Não deixe de aproveitar o nosso preço para lá de especial. Visite o nosso site ou compre uma de nossas lojas físicas. Você também pode adquirir uma das outras três capas disponíveis.